O número de mortos após as fortes chuvas nos últimos dias no estado de Pernambuco passa de 100. Várias pessoas ainda estão desaparecidas. Com a ajuda de cães de busca e aeronaves, mais de 400 bombeiros continuaram as buscas pelos desaparecidos, a maioria soterrada sob a lama que varreu bairros inteiros da região metropolitana do Recife. Uma das comunidades mais afetadas foi o Jardim Monte Verde, um bairro pobre construído em maladeira onde dezenas de pessoas morreram. Pelo menos 24 municípios do estado declararam situação de emergência devido à devastação que deixou mais de 6 mil pessoas desabrigadas ou deslocadas e causou grandes danos à infraestrutura. Foi triste, né, na sexta-feira a gente amanheceu com a tragédia, né, perdi muitos amigos mesmo daqui há muito tempo. Ainda tem dois que não foi achado um casal. Eu sou moradora daqui há muitos anos e nunca vi uma tragédia dessa, né. Aí agora está todo mundo desobrigado, dormindo nas igrejas e a gente está tudo aqui, casa de apoio. Ontem eu saí daqui era às cinco e meia da manhã, ajudando, né, que a gente tem que ajudar o próximo. E estamos tentando buscar agora um suporte para daqui a alguns dias que essa família que estão desabrigadas vão necessitar dessa base. Então a gente vai continuar um trabalho que nós já temos. É um apoio através de uma lista, através de um monitoramento, um acompanhamento, tentar suprir, dar um apoio a essas famílias até se normalizar, né. As chuvas começaram na metade da semana passada, mas se intensificaram no fim de semana. Entre a madrugada de sexta-feira e amanhã de sábado, o volume de água atingiu 70% do esperado para todo o mês de maio, em alguns pontos da capital.